Olá, sou Giselda Armentano. Minha formação acadêmica foi voltada para letras e artes. E faz muito pouco tempo eu estive aqui nesse canal do escritor e tive um diálogo esclarecedor sobre a vida com o Waldir Collan. Ele percorreu boa parte do mundo e conheceu a América do Norte, a Europa e a África. Durante oito anos ele conviveu com povos de diferentes culturas. E o mais importante, ele compartilhou dos seus idiomas, suas tradições, seus valores e seus costumes. Eu voltei aqui com muitas perguntas para dialogar outra vez com o escritor, na esperança de que com suas descobertas ele possa esclarecer as minhas dúvidas. Olá, Waldir. Tudo bem? Aqui estou eu novamente. Olá, Giselda. Seja outra vez muito bem-vinda. Valde, na minha juventude eu estudei em colégio de freiras. Os meus professores, meus pais ensinavam a respeito de uma divindade poderosa, um ser supremo, criador do universo. Eu te pergunto, Deus existe? É uma boa pergunta, Giselda. Platão, Pitágoras e outros grandes pensadores da antiguidade admitiam uma essência além das existências. Admitiam uma causa primeira que deu origem a todas as causas que conhecemos. Essa causa primeira recebeu vários nomes. O filósofo grego Aristóteles chamou de ato puro. O apóstolo João chamou de luz sem trevas. Os místicos e metafísicos chamaram de o absoluto. O filósofo grego Demócrito chamou de átomo. Você me pergunta se Deus existe. Eu acredito num agente causante, sem defeitos, atuante, que move o universo. Por essa razão, vamos chamar esse agente causante de criador ou pai celestial. Valde, cada nação tem um nome para designar Deus. O judaísmo tem Elohim ou Jeová. O Egito antigo tem Atom. Os assírios tem El. O islã tem Alá. O hinduísmo tem Brahma. As nações de Angola e Congo tem Zambi. A nação Keto tem Olorum. A nação Tupi tem Guaraci. E por que você escolheu chamar de criador ou pai celestial? Em primeiro lugar, é para tornar o nosso diálogo claro. Em segundo, porque o criador é a primeira de todas as causas da qual as outras causas se originam. Assim como a semente da origem, a raiz, que alimenta o tronco, do qual surgem ramos maiores, os quais se interligam com ramos menores e formam o todo. O criador é também chamado de pai celestial porque ele colocou o seu gene espiritual nas suas criaturas. No plano concreto da razão, é intrinsecamente impossível negar a sua existência. O que é razão? Por que usar a razão para confirmar a existência do criador? A razão é uma ferramenta de raciocínio lógico. Ela permite usar a dedução para chegar a uma conclusão a partir de uma proposição. A razão ensina que é impossível haver um efeito sem que haja uma causa. Por exemplo, a escultura não pode existir sem a ação do escultor. A obra musical não pode existir sem a ação do compositor. A casa não pode existir sem a ação do arquiteto. Você, por exemplo, você não se criou a si mesma. Você é uma criatura criada. Logo, inevitavelmente, deve haver um agente causante, um criador responsável pela tua existência. Sabe, Valdi, na minha infância, eu imaginava Deus como uma forma de figura urbana. Era um ancião que tinha a barba branca e permanecia sentado numa nuvem. Segundo os meus pais, era um Deus egocêntrico que via tudo e que castigava quem tinha mau comportamento. Provavelmente, esse Deus era o Demiurgo que foi inserido no Antigo Testamento pela influência de correntes filosófico-religiosas pagãs. A palavra vem do grego e significa aquele que trabalha para o povo. Demiurgo era um segundo Deus. No pensamento de Platão, ele seria o artesão que não criou o universo, mas deu forma à matéria. No Antigo Testamento, ele é descrito como justo, colérico, ciumento e vingativo. Como você sabe, Michel Maior é um astrônomo e astrofísico suíço que foi ganhador do Prêmio Nobel da Física. Segundo ele, não há lugar para Deus no universo. Como é que você entende isso? Os cientistas, em geral, são ávidos de desvendar mistérios. Eles estudam moléculas, penetram na intimidade dos átomos e suas partículas. Contudo, o Criador não é uma realidade concreta, mas uma realidade abstrata. Portanto, não é possível entender o abstrato pelo mesmo método que entendemos o concreto. O concreto é conhecido por meio da observação externa, por meio de uma metodologia onde as teorias e hipóteses são testadas. Para o físico Albert Einstein, somente a intuição é capaz de aproximar o homem do Criador e o universo. Explica, então, o que é a intuição. Poderíamos definir intuição como a voz silenciosa que vem do nosso ser mais profundo. Ela é capaz de perceber por instinto ou ler entre linhas. é capaz de deduzir, antever ou pressentir um fato independentemente de análise ou raciocínio. A intuição pode ser responsável pela elaboração de uma hipótese que poderá ser ou não ser comprovada. Vamos supor que o nosso cérebro seja uma espécie de aparelho receptor e o universo uma espécie de estação transmissora que emite, sem cessar, em várias frequências, energia vibratória de toda espécie. A intuição, então, agiria como uma espécie de antena do nosso eu maior que recebe sinais do universo no seu íntimo e ajuda a tomar uma decisão que fará alterar o curso da jornada. Valde, você comparou o universo a uma árvore cheia de ramos menores, interligados por outros ramos maiores, todos oriundos de um tronco que teve origem numa raiz causada por uma semente. Eu te pergunto, qual é a origem do universo? Pesquisadores do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian nos Estados Unidos da América afirmam ter obtido evidência de que o universo surgiu de uma semente de energia um bilhão de vezes menor do que o próton. A palavra próton vem do grego e significa primeiro. A primeira e maior das forças é o próton, que é a alma invisível do átomo e, portanto, de todo o universo. Segundo os pesquisadores, essa minúscula semente cósmica permanecia em estado latente, como se estivesse chocando e, em seguida, começou a inchar e, numa ínfima fração de segundo, explodiu. Os prótons e neutros se fundiram e atraíram os elétrons, criando, assim, os átomos. Nuvens de poeira e gás se condensaram criando os planetas e as estrelas. Sabe, Valdi, até hoje ninguém me explicou de modo compreensível como é o Criador. Quais são os seus atributos? Como podemos imaginá-lo? Pesquisei o Criador no dicionário e achei a palavra espírito, definido como substância imaterial, incorpórea, inteligente, consciente de si, onde se situam a vontade, os princípios morais e o processo pensante. Valdi, um assunto tem me deixado encucada desde a minha infância. No Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, está escrito que o Criador fez o homem a sua imagem e semelhança. Como é que você explica isso? Para achar a semelhança, Giselda, precisamos recorrer a um postulado da Física que diz o que está na causa se manifesta no efeito. Esse postulado permitiu à ciência formular o princípio da hereditariedade, segundo o qual os filhos herdam as características dos pais. Isso significa que, partindo do efeito, nós podemos conhecer a causa. Ao estudar as características da obra, podemos conhecer o autor. Você quer dizer que ao estudar o homem, podemos chegar a conhecer o Criador? Isso mesmo, Giselda. O homem é feito de substância material e corpórea, ao passo que o Criador é descrito como espírito, ou seja, uma substância imaterial e incorpórea. Logo, não há semelhança. Os princípios éticos do homem são flexíveis, transitórios e passíveis de corrupção. Ao passo que os princípios éticos do Criador são inflexíveis, eternos e incorruptíveis. Neste exemplo, também não há semelhança. Vamos, então, examinar o princípio pensante. O homem, como obra da criação, é um prodígio para ser admirado. Seu cérebro pensa, analisa, pondera e cria. Todas as coisas existentes no mundo material não são autocriadas. criadas. Antes que alguma coisa possa existir, a ideia deve existir na mente. Eu gostaria de saber como o princípio pensante age e como o homem expressa a sua criatividade. O homem cria por meio do poder da sua vontade. Antes de o arquiteto projetar a casa, ele precisa pensar, precisa ter uma ideia, precisa mentalizar todos os detalhes. antes de escrever o livro, o escritor precisa pensar o enredo, mentalizar os lugares e os personagens. Antes de esculpir o bloco de mármore, o escultor mentaliza a forma da estátua. Portanto, antes de se tornarem realidade, todas as coisas precisam existir em pensamento. Valde, como é que você entende a vontade? Vontade é a energia que põe a criação em movimento. A vontade está situada no espírito. Por meio do poder da vontade, as ideias surgem e tomam forma. sem o poder da vontade, nada pode existir. Nenhum pensamento pode se tornar realidade. E de que modo o homem e o criador se assemelham? A semelhança está no processo pensante. O homem cria suas obras na sua mente infinita do mesmo modo que o criador cria o universo na sua mente infinita. Por meio da imaginação, o homem e o criador pensam, têm ideias e criam. A criação então passa pela ação da mente, onde, graças ao poder da vontade, as coisas se realizam. Jesus de Nazaré disse, eu e o pai somos um, mas o pai é maior do que eu. Eu te pergunto, é possível desfazer a união entre o criador e a criatura, entre o ser individual e o ser universal, entre o pai e o filho? Como o homem foi criado, a imagem e semelhança do criador, é essencial que nele atue a lei de causa e efeito. Por causa da união entre os dois, o que está em um, está no outro. Portanto, a separação entre o criador e a criatura não é possível no plano objetivo do ser, mas ela é possível no plano subjetivo do querer. Como assim? Explica melhor. Com o surgimento da inteligência analítica, foi dado ao homem o poder de escolha. Isso quer dizer que subjetivamente ele pode se desligar do criador, assim como o filho pode se desligar do pai biológico. O homem pode assumir uma atitude a favor do criador ou contra. Ele pode concordar com o criador ou agir como se não dependesse dele. Pode ainda se desligar do universo e se religar a ele. Por que o criador fez o homem a sua imagem e semelhança? Tinha algum motivo especial? O que ele tinha em mente? Das criações realizadas conforme a vontade do criador, a terra é uma obra perfeita. É um ser vivo que dá tudo nada pede e se autossustenta. O criador vestiu a crosta terrestre com um manto verde, semeou árvores frutíferas, criou pastagens e espalhou rebanhos. Criou rios de curvas sinosas, cujos riachos irrigam o solo dadivoso, elaborou leis naturais, fez a terra girar no seu eixo para que receba o calor do sol, inclinou o eixo e fez a terra girar ao redor do sol para ter as estações do ano, criou a lua para girar ao redor da terra e equilibrar a vida orgânica por meio das fases nova, crescente, cheia e minguante. Por fim, o Criador povoou a terra com diferentes raças e colocou no homem o seu caráter e atributos, tais como sabedoria, justiça, igualdade, tolerância, empatia, honestidade e altruísmo. Ao conceder seu caráter e atributos ao homem, a intenção do Criador foi criar um semelhante que pudesse entender o semelhante. ele quis alguém capaz de admirar a grandeza da sua obra e assim lhe conferir o poder de governar a terra como seu representante. Valde, você me deixa cada vez mais curiosa. Se o Criador criou o homem, a mais grandiosa obra da vida orgânica, unindo os reinos, mineral, vegetal, animal e espiritual à sua imagem e semelhança, o que é que deu errado? Segundo a teoria da evolução, as espécies sofrem alterações biológicas desde o nascimento. Ao longo do tempo, elas vão passando de estados simples e inferiores para estados complexos e superiores. O homem é o lugar de encontro entre a matéria e o espírito, logo, possui duas naturezas. Ao mesmo tempo, ele é caos e ordem, é egoísta e altruísta, é razão e loucura, é selvagem e civilizado, é profano e divino. Durante o processo evolutivo, a consciência despertou e surgiu a inteligência. Começou, então, um novo fenômeno, que é o homem ego, a criatura pensante, consciente e livre. Nesse momento, ele proclamou sua ilusória autonomia do Criador e passou a agir como se nada estivesse com ele. A Bíblia fala sobre a queda do homem. Alguns acreditam que a queda explica a situação atual em que a humanidade se encontra. o que causou a queda? A causa da queda do homem foi sua morte espiritual. Ele colocou sua vontade nas coisas externas e se imaginou na vida terrestre. Como ser inteligente, colocou suas habilidades e reflexões a serviço do ego. Desde então, não parou de transgredir. Insiste em dominar a natureza externa, enquanto sua natureza interna permanece selvagem. não não respeita as leis que o criador estabeleceu e viola incessantemente as leis que ele próprio elaborou. O homem-ego criou um sistema de consumo centrado no supérfluo. Em vez de assegurar o necessário para todos, o sistema produz injustiças leva à destruição do solo, da vida nos mares, da cobertura vegetal, do aniquilamento das florestas, do aquecimento global e à destruição de si próprio. Valde, na parábola do filho pródigo, o filho retorna ao lar e o pai perdoa todas as faltas. Sendo um ser consciente e livre, o homem pode se reunir ao criador e recuperar a imagem com a qual foi criada originalmente? Após a queda, o homem passou a ser portador de uma natureza corrupta que impossibilita a realização de qualquer bem espiritual. ele traz consigo a imagem e semelhança do criador, mas também traz as cicatrizes do transgressor. Mentalmente, moralmente, socialmente e fisicamente, ele mostra diariamente os efeitos. Para se aproximar do criador, o homem deve possuir o necessário conhecimento de si deve ser bastante desenvolvido intelectualmente. Além disso, deve ser eticamente perfeito. Esse é o grande desafio. Procurar o inimigo dentro de si é assustador. Ninguém se sente confortável quando vê no espelho da consciência o pior de si mesmo. Entretanto, na parábola, o filho pródigo se arrepende de suas escolhas, retorna para casa e pede perdão. Não é assim? As transgressões mais graves são aquelas que não podem ser corrigidas. o propósito do arrependimento não é obter o perdão, mas se libertar dos defeitos que causam as transgressões. Se alguém pede perdão, mas ignora a possibilidade de consertar o defeito, ele não deve esperar um resultado positivo. Para identificar uma transgressão, a primeira atitude do homem é passar em revista todas as manifestações ocorridas no passado, isto é, todas as transgressões cometidas desde a infância. Após uma análise intelectual, o arrependimento surge e atenua a transgressão. O transgressor então passa por um renascimento, mesmo que a transgressão não possa ser desfeita. Valde, no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus diz, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do Criador. Como você entende isso? O homem de comportamento automatizado possui a vivência do externo e trabalha sempre com as informações provenientes dos cinco sentidos. O dinheiro é o seu tesouro, a beleza do corpo é a sua glória, a honra e o poder e o poder são as suas joias mais preciosas. O nascer de novo não significa que a pessoa estava morta e ressuscitou, mas a percepção de um novo estado de ser, o despertar para a espiritualidade. quanto ao reino do Criador, ele é uma presença constante que está na natureza mais profunda do homem. Alguns têm consciência dessa presença, outros vivem na inconsciência. A não ser que renasça em espírito, o homem será incapaz de entender que possui o gene da criação, que ele está no Criador e o Criador está nele. Ao entender essa relação, o homem abre uma porta para a maior e mais fascinante vivência espiritual. Ele se torna um cidadão do cosmo em busca da perfeição. Sua pátria é o universo. Sua família é a humanidade. O seu guia é a luz das estrelas. Há pouco você mencionou que somente o buscador intelectual eticamente maduro é capaz de se aproximar do Criador. Então, eu te pergunto, de que modo a mente finita do homem pode chegar a entender a mente do Criador que é infinita? Segundo observações do filósofo grego Pitágoras de Samos, uma ordem com regras rígidas domina o universo por meio de relações matemáticas. As evidências estariam no dia e noite, no alterar das estações e no movimento circular das estrelas. de origem grega, a palavra matemática vem de matema, que significa captar, aprender, apanhar. Portanto, a matemática não é uma construção mental do homem, mas a captação de leis naturais já existentes. Essa visão iluminou a imaginação de grandes mentes como Albert Einstein e Stephen Hawking, que descreveram a ciência como um esforço para decifrar a mente do Criador e entender as leis que governam suas obras. Sabemos que a evolução espiritual, quando ela ocorre, é lenta e gradual. Algumas pessoas alcançam um grau de perfeição maior do que as outras, mas, de um modo geral, para a grande maioria, a mente do Criador permanece um mistério. Valde, para encerrar o nosso diálogo, eu tenho cinco perguntas para te fazer. Primeira, sabendo que o Criador existe, aonde buscá-lo, sabendo que ele é espírito, como ele se revela, como posso reconhecê-lo, como posso me aproximar dele, e, por último, como posso senti-lo. Giselda, vou responder tuas cinco perguntas, contando a história das gêmeas Lina e Lena, deixadas na soleira da porta de uma casa. Os bebês foram acolhidos com amor e cresceram felizes. aos 18 anos, enquanto Lina seguia sua vida despreocupada, um certo dia, Lena notou que a cor da sua pele era diferente. Ela questionou seus pais e ficou sabendo que havia sido adotada. Desejosa de conhecer as suas origens, Lena decidiu empreender uma jornada incansável à procura dos pais verdadeiros. Na busca, ela nada achou a respeito da mãe, mas alguém contou que seu pai era um artista plástico e suas obras podiam ser vistas no museu da cidade. Desde então, Lena passou a contemplar as pinturas do pai. Um radiante pôr do sol era o seu quadro favorito. Assim, Giselda, esteja aonde você estiver, quando se deparar com um radiante pôr do sol, faça como Lena. Sussurre para você para você mesmo, o pai celestial que me criou fez essa obra. pôr do sol para você para você para você fazer essa obra. O que é isso?